Música Teu marido não dá no corpo Minha mulher não me aguenta Largando a gente na mão Isso provoca carência Mas vou te dar um conselho E a consciência é sua Mulher se tu tá carente Arruma um homem na rua Porque quando tô carente Arruma um mulher na rua Mulher se tu tá carente Arruma um homem na rua Conselho dos predadores Mas a consciência é sua Olha o conselho dos predadores Mulher se tu tá carente Arruma um homem na rua Porque quando tô carente Arruma um mulher na rua Mulher se tu tá carente Arruma um homem na rua Conselho dos predadores Mas a consciência é sua É sua É sua Teu marido não dá no corpo Minha mulher não me aguenta Largando a gente na mão Isso provoca carência Mas vou te dar um conselho E a consciência é sua E a consciência é sua 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 Mulher se tu tá carente Arruma um homem na rua Porque quando tô carente Arruma um mulher na rua Mulher se tu tá carente Arruma um homem na rua Conselho dos predadores Mas a consciência é sua É sua Olha o conselho dos predadores Mulher se tu tá carente Arruma um homem na rua Porque quando tô carente Arruma um mulher na rua Mulher se tu tá carente Arruma um homem na rua Conselho dos predadores Mas a consciência é sua É sua É sua Arruma um homem na rua Arruma um homem na rua Arruma um homem na rua Obrigado.